Abra sua Bíblia por favor, em 2 Coríntios capítulo 10, Deus tem uma palavra para nós nesta noite Estivemos aí em Londrina, no Paraná, adorando ao Senhor naquela igreja tão abençoada Chegamos lá, tantos queridos irmãos cantando as nossas canções E era bacana porque você via assim, aqueles queridos ouvindo Eu ouço a sua música, pastora, desde a minha adolescência E eu estou falando com uma pessoa com quase 60 anos de idade Eu falei, é mesmo, desde a minha juventude, eu falei, eu estou te entendendo Porque já estamos há 32 anos aí com as irmãs Leonel, a gente começa a entender Mas também tem a história do papai, que papai também fez a parte de uma dupla chamada Irmãos Leonel E aí o povo lembra deles antes ainda, eu estava explicando para o pessoal Eu falei, olha, são 20 anos de irmãos Leonel e 32 anos de irmãs Leonel Conta aí, né, quanto tempo, né, que essa família tem abençoado a nação E é muito natural as pessoas dizerem sobre isso, né, eu te ouço desde que eu era jovem Aí você fala, está com 70 anos, eu falei, opa, estamos lá, né E fomos muito bem tratados, mas nada do que melhor do que estar na sua própria igreja, viu gente A gente sente muita saudade dos irmãos e é muito bom estar aqui E quando a gente está lá, a gente está preocupado, meu Deus do céu, e o cu está rolando tudo certinho lá, né Mas nós amamos demais vocês, vamos ler? Então, 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 em diante Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne Porque as armas da nossa milícia não são carnais E sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas Anulando nós, sofismas e toda a altivez Que se levante contra o conhecimento de Deus E levando o cativo, todo o pensamento A obediência de Cristo Eu vou ler uma versão também da NVI que diz Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos As armas com as quais lutamos, não são humanas, ao contrário São poderosas em Deus para destruir fortalezas Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta Contra o conhecimento de Deus E levamos cativo, todo o pensamento Para torná-lo obediente a Cristo Hoje nós vamos estar tratando sobre lutando com armas poderosas Uma das coisas que nós estamos percebendo nos últimos dias É que nós cristãos estamos lutando com as nossas próprias armas E nós estamos sofrendo com isso Nós saímos do nosso trabalho, acordamos Aliás, acordamos, abrimos os nossos olhos E já estamos já pronto para guerrearmos Mas talvez nós não estamos sabendo como guerrear E nós estamos sofrendo diante dessas nossas guerras espirituais E uma das coisas que é muito importante você entender Que há um segredo nesta noite Que o Senhor quer nos falar Para que nós possamos ser bem sucedidos Nesta batalha espiritual Para que eu e você possamos lutar com armas poderosas Nós precisamos saber localizar o inimigo Eu e você temos um verdadeiro inimigo que nós lutamos diariamente E se eu e você não localizarmos e não discernirmos Quem é este inimigo adversário que tem vindo contra nós Dificilmente nós vamos vencer as nossas próprias batalhas Uma das coisas que eu tenho que aprender nesta noite Com as inúmeras doutrinas conflitantes Disseminadas hoje em dia O inimigo fez com que o povo de Deus Ficasse um tanto confuso Nós estamos vivendo um problema de confusão da mente Vãs doutrinas, filosofias, tantas ideias, tantos valores Que o mundo está tentando incultir na memória, na mente humana Que nós estamos nos perdendo diante da verdade e realidade De quem realmente nós estamos falando E o verdadeiro inimigo tem tirado de nós Todo o discernimento Nós estamos nos perdendo no discernimento E a Bíblia fala que quem é do Espírito Discerne as coisas do Espírito E quem é carnal Só vai discernir as coisas carnais E aí você vai estar vivendo a sua batalha espiritual Não entendendo quando é espiritual E quando é carnal Quando é natural Quando é humano Quando é maligno Quando é Deus trabalhando conosco Quando é o diabo que está vindo contra nós Nós precisamos sair daqui Compreendendo as guerras que todos nós estamos enfrentando Sabendo que o inimigo está aqui E onde ele está é a pergunta Onde ele está atuando? De que forma ele tem atuado? De que maneira este meu verdadeiro inimigo tem lutado contra mim? E uma das coisas importantes que eu quero que você entenda Que jamais iremos solucionar o problema Se não localizarmos o verdadeiro inimigo Essa semana eu fui Um membro da nossa igreja Nos passou uma informação De uma guerra que enfrentou Cara a cara com o inimigo Agora no lado pessoal Ela não conhece a pessoa Foi atingida no metrô A pessoa começou a xingá-la E ela nem sabendo o porquê Depois esse membro nosso Foi essa pessoa que estava ofendendo Essa amada irmã Partiu para cima dela Bateu nessa nossa irmã Veja bem a situação E numa situação em que ela estava Em que ela disse Eu nunca vi esse ser humano Nunca falei com esse ser humano Mas uma coisa que ela discerniu Foi o semblante daquela mulher mudando na sua frente E percebeu que aquilo ali Era tanto espiritual Como também mental E é muito interessante você compreender isso Às vezes a gente fala É só diabo Não gente É questão mental É questão também de problemas Que a pessoa tem na mente Ou fisicamente E assim fisiologicamente Então você precisa começar a compreender Que muitas vezes Nós saímos de nossa casa De boa Tranquilo E de repente nós temos que enfrentar Uma situação como essa E hoje não foi diferente Voltando para o mesmo lugar Indo para o mesmo trabalho Encontrou a mesma pessoa E a mesma pessoa agindo contra ela Olha que coisa terrível Foi quando ela me chamou Pastor Eu não sei como fazer Eu falei Minha filha A sua batalha é espiritual É maligna E nós vamos agora repreender Essa ação satânica E você vai voltar para a casa abençoada Com medo gente Porque não é fácil Você ser perseguido por alguém Que você nunca viu na vida Ser agredido por alguém Que você nunca viu Claro Tomaram toda uma providência Para protegê-la ali dentro do metrô Mas veja bem O estado emocional Que fica uma pessoa Quando você tem que enfrentar Um arco inimigo Que você não está vendo É fisicamente é fácil Vai lá A pessoa vai dar um tapa Vai no outro Não é não Se fosse tão fácil assim Não seria né Seria mais fácil Mas não é queridos É questão espiritual Veja bem Eu quero que você atente para isso Porque você entrou aqui nesta noite Enfrentando batalhas Que você está perguntando Por que eu estou vivendo isso Senhor qual é o teu propósito Em tudo isso E eu quero dizer Que a palavra do Senhor Tem uma resposta para você Então abra sua Bíblia Em Efésios Capítulo 6 Versículo 12 Quero dizer para você Que o nosso problema Está no mundo espiritual Pastor eu já ouvi isso E eu vou repetir isso Que é engraçado né A gente ouve a mesma mensagem A gente vive esta mensagem Mas a gente sempre cai No mesmo problema Mas a gente acaba se perdendo Diante dessas verdades Que a gente não atenta Veja bem O que a palavra do Senhor diz Em Efésios Capítulo 6 Versículo 12 Pois a nossa luta Não é contra seres humanos Mas contra os poderes E autoridades Contra os dominadores Dominadores deste mundo De trevas Contra as forças espirituais Do mal Nas regiões espirituais Veja bem quantas coisas Você tem que lutar aí Olha só Poderes e autoridades Contra os dominadores Deste mundo de trevas Contra as forças espirituais Do mal Nas regiões espirituais Uma coisa que eu quero dizer Que a sua guerra Não é contra seu marido A sua batalha Não é contra sua esposa A sua batalha Não é contra parente Não é contra patrão Não é contra pessoas A nossa batalha espiritual É contra principados E potestades Você precisa discernir Quem são principados Poderes e forças espirituais Do mal Nos lugares Celestiais Precisamos enxergar Gente Além da superfície Com os olhos espirituais Nós precisamos ver Então atente só um pouquinho Para que você entenda Quem são os principados Veja bem Você É um ser Espiritual Que é Dotado de toda Autoridade de Deus Que habita em mim Em você O pai O filho E o que mais? O Espírito Santo Então você não tem que temer E nem ter medo Do diabo Você precisa entender Que está sobre mim Uma autoridade de Deus Porém Esta autoridade Que está sobre mim É porque eu estou Com uma vida de oração É porque eu estou Vivendo a minha santificação O que faz você vencer A satanás E ter autoridade Contra ele É porque você Anda na presença Do Senhor Mas do momento Em que eu abro Uma legalidade E peco Satanás Vem com tudo Sobre nós E a gente perde Toda essa autoridade É muito importante Você entender Que você precisa Estar Cheio Da presença Do Espírito Santo Para que você Possa enfrentar Essa equipe Aqui Que não é tão pequena Assim Nós subestimamos Demais A força Demoníaca Eu quero dizer Não subestime O seu Adversário Mas também Não tenha medo Porque a glória Do Senhor Está sobre nós E o sangue De Jesus Cristo Nos guarda E nos protege E nos dá Toda a sua graça Mas você precisa Conhecer Quem é Este teu Verdadeiro inimigo Veja bem Principados São príncipes Que governam Um território São seres Com grande poder No mundo espiritual O principado Ele ocupa A posição De autoridade Política Sobre os reinos Países Estados Municípios Prefeituras O principado Atua na região O principado É tão forte Que se você Se você não se preparar Para uma batalha espiritual Você é vencido Por ele É muito forte A ação Maligna Você percebe O que está acontecendo No nosso país Olha como que está O Brasil A vergonha Que está A nação Está sendo tomada Por todo tipo De corrupção Por todo tipo De pecado Por toda a ação Maligna Porque há um principado E dentro deste principado Que nós chamamos Um dos problemas maiores É a questão Da idolatria A idolatria Na nossa nação Ter sido tão grande Que nós estamos Vendo o diabo Se ir andando Do nosso país E fazendo Tudo isso Está acontecendo Mas nós cremos Também Que há uma igreja Viva Uma igreja Que ora Uma igreja Que clama E se o Brasil Está ainda Não está pior ainda É porque tem uma igreja Tem o Espírito Santo Nesta terra Onde nós clamamos Por socorro Veja outro ponto Muito importante Para você entender Potestades Veja bem Onde eles trabalham Eles visam O domínio completo De estabelecer O seu reinado No poder religioso São as potestades Que dirigem A orientação espiritual Do nosso povo E contra as suas religiões São responsáveis Pela criação De todas as religiões Da humanidade Veja bem Potestades Agem Numa ação Demoníaca Hoje por exemplo No nosso bairro Em termos De território De questões Religiosas Nós temos aqui No centro do Belém Uma igreja católica Onde tem o catolicismo Que domina Este bairro Está no centro Você percebe bem Que em todo o bairro No meio do bairro Tem uma igreja Católica Ali tomando uma posição Como também Se você for estudar O nosso bairro Como eu também estudei Se você ver aqui Em torno Só aqui Desse pedacinho Aqui ó Aqui bem atrás Nós temos aqui Um templo espírita De um espiritismo Nós temos ali na frente Nós temos aqui Do lado esquerdo Nós vamos vendo A ação Veja bem Como o nosso papel Como igreja No tocante A vida espiritual Precisa ser entendida Há uma situação espiritual A ser compreendida Veja bem Não tire nada A sua atenção Eu entendo Que todas as vezes Que eu falo sobre o diabo O diabo vem com tudo Gente Ele vai tirando Dispersando a mente Não se disperse Deus quer que você saia daqui Declarando A sua autoridade E poder Porque você Saindo desta porta Você vai enfrentar Uma grande batalha E você precisa ter O discernimento Deste inimigo Que está vindo contra você Para que você Possa compreender isso Outra coisa Que é muito importante Dominadores São espíritos Que agem No intelecto humano Eles fazem Pessoas escravas Do ceticismo É por isso Que as pessoas Não conseguem Enxergar O evangelho Que você enxerga A bíblia diz Que o Deus Deste século Cegou A visão do homem Para que ele Não veja a luz Do Senhor Então você está Pregando 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 E aquela pessoa Não está discernindo Não está entendendo Não está compreendendo O que você está falando São dominadores Que tomam a mente humana Mas nós cremos Que a oração Que o jejum Tem o poder De libertar Mentes cativas Nós cremos No poder Do Espírito Santo Você crê no poder Do Espírito Santo Você está perdendo Tempo aqui Você não veio Perder tempo Você veio ganhar Tempo na presença Do Senhor Porque aqui você Recebe uma palavra E sai lá fora Vivenciando a sua verdade E a bíblia diz Que o Senhor Está aqui conosco Nos guardando E por fim Forças espirituais Do mal São espíritos Que atuam Na saúde Causando enfermidade Causadores de depressões Aflições Medo Desejo de morte Desastre Eles agem Nas pessoas Em geral Sem distinção De raça Credo Cor Posição social Ou conta bancária Esses dominadores Essas forças Da maldade Agem contra nós São demônios Que eu digo pra você Bem pequenos Hierarquicamente Mas que tem uma função De lutar contra você Satanás Ele não é onisciente Ele não é onipotente Ele tem os seus comparsas Para estar trabalhando Contra nós Se você quiser entender Um pouco mais Eu ouvi isso De um pastor Que Satanás Ele tem aí Uma pesquisa Minha e sua E está lá no inferno Com o registro A carinha Desde o momento Que você nasceu Até onde você está Existem demônios Que anotam tudo Porque Satanás O Lucifer Ele não é onisciente Não sabe o que você pensa Ele não sabe Onde você está Ele não pode estar Em todos os lugares Então ele manda Então ele manda os seus comparsas É só clamar o sangue Porque era uma experiência Na minha infância Enquanto você é adulto Fica tudo mais fácil Você discernir Mas quando você tem A idade aqui Igual da Thaís Que está com quantos anos? Nove anos Eu estava entre nove e dez anos Eu fui na casa da minha tia E ela fazia parte De uma religião De um candomblé E ela dava passe em pessoas E eu me lembro Naquele dia Em que minha avó Me convidou para visitá-la Todo mundo tinha medo Da tia Anice Quando falava de ir Na casa da tia Anice O pessoal falou Eu não vou não Deus me livre Ela fala com o diabo Ela fala É uma coisa terrível E assim ninguém ia Mas eu me lembro Que naquele dia Minha avó me convidou E eu chamei papai Eu falei Papai A vovó me convidou Para ir na tia Anice E você quer ir lá? Eu quero Então vai minha filha Só que meu pai Ele fez algo Me chamou no canto E me direcionou Orou por mim Derramou sobre mim Uma autoridade espiritual E disse assim Filha Quando você chegar Lá dentro Você começa a clamar O sangue de Jesus Eu não entendia Aquilo que meu pai Estava me passando Mas quando eu cheguei Na porta Da casa Da minha tia Eu tive uma sensação Ruim Eu senti arrepio Eu senti um peso Eu não sei se você já teve Essa sensação De algo estranho Acontecendo no território E aí eu de repente Eu comecei a lembrar Do papai Came o sangue De Jesus E eu ficava na minha mente O sangue de Jesus Tem poder O sangue de Jesus Tem poder O sangue de Jesus Tem poder E aí a minha tia Me recebeu Com tanta alegria Me colocou Dentro da sua sala Me ofereceu água Me ofereceu biscoito E eu comi E eu bebi E ali teve um momento Que ela disse pra mim Renata Você quer ver uma coisa? Eu disse pra ela Quero sim Quer viver uma experiência Com a minha entidade? Aí eu disse pra ela Sim, sim tia Você quer que eu te mostre A minha entidade Recebendo uma oferenda? E naquele momento Deu um frio na minha barriga Eu falei assim Eu quero tia Eu sou muito curiosa Me mostra Aí ela pegou uma casca De um coco Colocou o pinga mesmo Daquela da pesada mesmo Ela tomou um gole Colocou naquela casca de coco Colocou por detrás da porta E disse Daqui dez minutos Eu vou abrir esta porta E você vai ver A oferenda sendo recebida Não vai ter mais um litro Nem um pingo De bebida alcoólica Neste coco E ali enquanto ela falava comigo Doida pra ver O que está acontecendo Atrás da porta Oh curiosidade Oh curiosidade Só que eu estava ali O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Deu dez minutos Ela disse Vamos dar uma olhadinha E quando ela abriu a porta Querido Realmente de fato Aquela entidade Havia recebido a oferenda Não havia nem um pingo De bebida alcoólica Naquela casca Daquele coco E aí ela me chamou No quarto dela E na hora que ela me chamou No quarto A minha avó ficou preocupada E eu disse Vovó pode deixar E ela me sentou Na sua cama E começou a conversar comigo E começou a abrir coração E começou a chorar Para uma criança De dez anos de idade E de repente Querido O semblante Daquela minha tia Começou a mudar Transfigurar Aliás Transfigurar Não Desfigurar Na minha frente E ali eu fui percebendo Que não era mais A minha tia E naquele momento E eu quero E eu quero declarar Que a partir De hoje Quem habita Nesta casa Se chama Jesus Cristo De Nazaré É inacreditável Porque é uma criança De dez anos Mas diz a minha filha Que eu não Que eu não sou velha Eu nasci velha Na verdade Foi uma precocidade Porque Deus sabia Dos planos dele Futuro Para uma garota De hoje Quarenta e três anos Cuidar de uma igreja E eu entendo Hoje Que tudo que vivi Lá atrás Foi para um propósito De Deus me trabalhar Hoje Para estar ministrando A você Dotando você De todo um conhecimento Da palavra Para que você Possa crer Que o Senhor Usa pequeno E também usa grande O Senhor Está aqui neste lugar Para dizer assim Não é só pastor Que expulsa demônio Não meu filho Não é só presbítero Não É você Que tem autoridade Do Senhor Para repreender Toda a ação Demoníaca Você precisa saber Quem você é Diante do mundo espiritual Toda autoridade Foi dado Para aquele Que está na presença Do Senhor Você crê nisso? Se você pisar Em escorpiões Ou comer, beber Ou qualquer coisa Mortífera Nada vai te fazer mal Mil cairão ao teu lado Dez mil A tua direita Mas você não vai ser Atingido Porque a glória Do Senhor Está sobre você Esse negócio De crente Sair correndo Fugindo do diabo Ligar para o pastor Pastor Caiu um demônio Aqui O que eu faço Meu filho Repreenda você E ali naquele momento Minha tia foi liberta E ela voltou ao normal Eu disse O que aconteceu? Eu falei Não tia Fica tranquila Dá tudo certo Fui para casa Depois de quatro meses Eu estava na rua Indo para o mercado Encontrei a minha prima E a minha prima Era a batuqueira Do negócio Ela tocava os tambores Ela que fazia o esquema Acontecer E ela disse assim Prima Você não sabe O que aconteceu? Minha mãe Fechou o terreiro Eu falei É mesmo O que aconteceu? Ela falou Aquele dia lá Que você orou por nós E disse que o diabo Não ia mais entrar Na casa Não entrou mesmo Quinta-feira Seguinte Ia ter o evento E aí comecei Eu tocar os batuques E nada da entidade Descer Aí começa Descruza as pernas Descruza os braços Eu não entendo Nada disso Nunca participei disso Mas não desceu E não desceu mesmo Porque a glória do Senhor Invadiu aquele lugar Minha tia recebeu A Jesus como salvador Morreu Mas já está na glória Com o Senhor E nós vamos Encontrá-la ali no céu Deus está aqui Neste lugar Para dizer Que quer que você Se encha Da glória dele Para que quando você Levantar as suas mãos Capeta nenhum Não vai ficar Meu filho Não precisa nem Fazer a história Aliás Está cheio do Espírito Ele tem que fugir Porque não é você Que está ali Mas sim A presença Daquele que tudo pode Eu não posso Mas você Nem você pode Mas tudo nós podemos Naquele que nos for Talés O Senhor está aqui Neste lugar Veja bem Há um nível mais elevado De poder Para mim E para você Veja lá Efésios capítulo 2 Veja o que a palavra Do Senhor diz Em Efésios Capítulo 2 Versículo 2 Oro para que com suas Aliás Capítulo 3 Por favor Efésios capítulo 3 16 ao 21 Oro para que com suas Gloriosas riquezas Ele os fortaleça No íntimo do seu ser Diga íntimo do seu ser Olha só No íntimo do seu ser Com poder Por meio de seu espírito Para que Cristo habite No coração de vocês Mediante a fé E oro Para que estando Vamos lá Arraigados E alicerçados Em amor Vocês possam Juntamente Com todos os santos Com todos os santos Compreender o que? A largura O comprimento A altura A profundidade E conhecer o amor De Cristo Que excede todo o O entendimento O conhecimento Para que vocês Sejam Cheios Do que? Da plenitude De Deus Aquele que é capaz De fazer Infinitamente Mais do que tudo Que pedimos Ou pensamos De acordo Com o seu poder Que atua em nós A ele seja Glória na igreja Em Cristo Jesus Por todas as gerações Para todo o sempre Eu gosto deste versículo Porque você precisa entender Que no íntimo Do seu ser Com poder Por meio Do seu espírito E se você Estiver Arraigado Alicerçado Em amor Todos nós Juntamente Vamos entender E receber Da parte de Deus A fé O poder E o amor Do Senhor Veja o que Que o nosso Querido Está passando Para nós Neste versículo Entenda Que Paulo está Declarando Para mim E para você Que eu e você Precisamos ter Três características Muito importantes Dentro de nós O propósito De Deus Na nossa vida É nos Aperfeiçoar Veja bem Você veio ao culto Você veio adorar Ao Senhor Você louvou Ao Senhor Nesta noite Você chegou aqui Cansado Você chegou aqui Fisicamente Exausto Podrinho Mesmo Podrinho Ponto Para morrer De repente Começou o louvor E de repente A atmosfera Começou a mudar Porque você Começou a adorar Teu coração Já está preparado Nós estamos Pregando a palavra Você está sendo Aperfeiçoado Através Dessa palavra Sairás Sairás Daqui Fazendo com que Esta palavra Se torne Vida Lá fora Não adianta Só ser cheio Aqui E ficar Aqui O Senhor Quer que você Saia daqui E continue Fazendo o seu Querer Com toda Autoridade Com todo Poder Lá fora Veja bem Três pontos Importantes De características De Cristo Que precisa Estar em mim Arraigado E alicerçado Em você Primeiro A fé Você precisa Ter fé Certeza Das coisas Que vão Acontecer Ora A fé É a certeza De coisas Que se esperam E a convicção De fatos Que não se veem Você precisa Ter fé Você precisa Crer Nós precisamos Acreditar E começar A declarar Falamos muito Sobre isso Hoje à tarde Precisamos ter Na nossa boca A declaração Enquanto O mundo O inferno Está dizendo Teu casamento Está destruído Vai acabar Com tudo Você não vai conseguir A fé Está fazendo Você enxergar A lei Você vai declarar Tudo posso Naquele que me fortalece O Senhor Vai guardar A minha casa O Senhor Vai guardar Os meus filhos Satanás Pode vir Contra mim Mas eu não Serei atingido Porque a glória Do Senhor Está sobre mim Pela fé Você declara Que as portas Não estarão Fechadas Pela fé Você declara Que a ação Do Senhor Está agindo Recebi Essa semana De um membro Da igreja Em que o sonho Do marido Era ser pai E há quanto tempo Ele está esperando E aguardando Este sonho Até que um membro Desta igreja Diz para mim Pastora Quero te contar Uma notícia Eu já estou grávida É ano da frutificação Jesus amado Segura aí Roberta Quer também Joana Mais um filho Não, está bom né Está bom né Marcelo Porque uma unção De gravidez Está sendo derramada Nesta igreja Mas eu quero dizer Para você Que nós estamos No ano o que gente É profético Nós estamos Declarando Que é o ano Do que Da frutificação Você está sendo Frutífero No seu trabalho Irmãos estão dizendo Pastor Agora eu estou Emprestando Ó Eu emprestava Agora eu estou Emprestando Gente isso é poderoso Pastor eu era Empregada Agora eu sou patrão Isso é poderoso Gente Não é poderoso Sabe por quê? Porque foi declarado Que 2018 Será o ano Da sua frutificação É o ano De você entender Que Deus tem Grandes coisas A seu favor Então seja Profeta Nesta noite Creia pela fé Que o sobrenatural De Deus vai acontecer Eu posso ouvir Um glória a Deus De irmãos Cansados sim Mas cheios Da presença Do Senhor Gente isso é poderoso Demais Quando você começa A crer Outra característica É o amor Amor que transforma Amor que liberta Amor que restaura O Senhor está derramando Sobre a igreja Do Senhor O amor dele Amor que vifica O amor que edifica Amor que encoraja Amor que faz O milagre acontecer Se você não era Tão apaixonado Vai começar A ficar mais Porque o amor Do Senhor Vai ser derramado Se você não ama Tanto Vai começar A amar mais Porque nós vamos ter As características Do Senhor E quando o povo Vai dizer Da onde tu és Eu sou daquela igreja Que ama Eu sou daquele povo Que sabe valorizar O próximo Eu sou daquele povo Daquela igreja Que gosta De cuidar Do outro Que se preocupa Com o outro Sabe por que? Isso não vem de mim Nem de você Vem do amor do Pai Que o amor de Cristo Seja resplandecente Em nossas vidas A ponto das pessoas Entrarem e dizerem Eu não quero sair daqui Porque é amor demais Que seja até doce Aquela coisa doce Né? Outro ponto Que você precisa ter Das características Do Senhor É poder Gente Sem poder Você não vai A lugar algum Você precisa ser Cheio do poder Para que você Possa repreender Todas as tutas Ciladas do maligno Tudo aquilo que vem Contra você Poder para libertar Poder para transformar Poder para fazer mudanças Em sua vida E uma coisa Que eu aprendo Que Jesus Ele era cheio De poder E de autoridade Mas uma coisa Que eu tenho percebido Que a igreja do Senhor Não tem levado Muito a sério Esta questão do poder O nosso cenário Ultimamente De igreja É um cenário De pessoas gélidas Pessoas frágeis Pessoas oscilantes Pessoas fracas Pessoas que Qualquer coisa Qualquer coisa Está saindo da igreja Se o irmão Não olhou para você E não te abraçou Estou indo embora Estou desviando Por que meu filho? Porque o irmão Não deu alô para mim Porque o irmão Não falou comigo Porque tal Fez isso comigo Igreja querida Se você sabe Por causa do outro É porque você Nunca esteve Por causa de Jesus Porque quem está Com Jesus Querido Pode vir Olhar Errado para você Pode falar O que quiser Contra você Nada vai te atingir Porque você está Na casa do pai Por causa de Jesus É Jesus Que nos mantém aqui Queridos É a presença Do Senhor Que nos mantém de pé E o problema Dos nossos dias É que o poder Que desceu No cenáculo Está muito adormecido Sabe aquele poder Porque alguém Um dia Foi cheio Da glória Do Senhor E nós temos Cheio da presença Você está bem Enganado Não adianta a Biblia Que não tem discernimento De nada Mas quem ora Meu filho Quem jejua E quem busca A presença Do Senhor Olha só Eu quero dizer uma coisa Uma coisa Aconteceu aqui mesmo Muito tempo atrás Num culto como esse Já estou encerrando Essa minha mensagem Estava uma mulher Aqui adorando Ao Senhor E levantava as mãos Falava em línguas Estranhas Mas com toda a força Pensa Com toda a força A gente olhava Para ela E falava Meu Deus do céu Que poderosa Até eu ficava constrangida Jesus amado Eu queria esse poder E de repente A pessoa ali Falando em línguas Estranhas Terminou o culto Gente Nós estávamos ali Na porta Não sei se alguém Estava aqui nesse dia E lembra desse episódio Eu estava conversando Com membros Papai estava ali Na porta Despedindo os irmãos E de repente Aquela mulher cheia Que aparecia Ser a espiritual Cheia Na hora que o papai Conversando com ela Querido Na hora que ele Botou a mão Aquela mulher Antes disso acontecer Eu estava conversando Eu, um membro Meu marido Papai na porta Com duas Com a minha mãe Mais uma mulher E essa senhora Cheia Que parecia do espírito Na hora que o papai Colocou as mãos sobre ela Caiu endemoniada Na hora Que a gente entendeu Que aquelas línguas estranhas Era uma língua estranha Confusa Demoníaca E foi expulso o demônio Na hora Gente Na hora Com biblinha Na mão Dando glória A Deus E aleluia Só discerne As coisas do espírito Quem tem o espírito Quem anda no espírito Quem age no espírito E outra coisa É uma confusão Demônio de confusão Demônio de contenda Demônio de divisão Isso é uma coisa Que o Senhor Olha É uma coisa Que Deus abomina E por isso Eu quero dizer Para você Nada Que está Oculto Ficará oculto Porque aquele Porque aquele Porque aquele que ora Aquele que busca É uma coisa Mas que o espírito Santo Trouxe a tona Porque quem cuida Da sua igreja Se chama Jesus Cristo De Nazaré O meu papel aqui É orar e pedir Senhor Mostra mesmo Revela mesmo Põe esse lugar O teu altar Em ordem Até começa comigo Se for necessário Porque eu quero Viver a verdade Do evangelho Que não é mentiroso Não é mascarado Porque nós queremos Viver uma igreja Verdadeira Santa E remida Diante da presença Do Senhor Deus está aqui Neste lugar Por isso Eu quero dizer Se encha Com o Espírito Santo Não se embriague Com o vinho Que leva a libertinagem Mas deixe-se Encher Pelo Espírito Falando entre si Com salmos E nos cânticos Espirituais E cantando E louvando De coração Ao Senhor Veja Não se embriaguem Com o vinho Está lá em Efésios Capítulo 5 Mas se encham Do Espírito Santo de Deus Com cânticos Espirituais Louvando De coração Querido Sabe como você Vai ser cheio Do Espírito É quando você Entrar no seu Quarto de intimidade Começar a adorar A Deus Em verdade Dizendo Senhor Eu sou Essa pessoa Que está Vendo aqui Senhor Cheia de pecados Cheia de falhas Mas eu quero Em nome de Jesus Que o Senhor Venha me purificar Que o Senhor Venha me lavar Que o Senhor Venha me santificar Senhor Jesus Eu não sou nada Mas tu Estuda em mim Espírito Santo Me encha Da sua presença E eu tenho certeza De uma coisa Que do momento Que você começar No seu íntimo Não precisa ser Na frente dos irmãos Aqui é fácil Fazer isso Eu quero dizer Lá no seu quarto No seu lugar De intimidade E quando a glória De Deus invadir A sua casa espiritual E começar A revelar O oculto E o escondido Eu tenho certeza Que o Senhor Vai limpar O Senhor Vai tratar O Senhor Vai curar E seremos diferentes Seremos melhores Seremos cheios Da glória Do Senhor Será que você Pode ficar Sobre os seus pés Nesta noite Jesus Ele era Cheio Do Espírito Ele era Humano Aqui na terra Ele caminhava No Espírito Jesus Querido Ele era Controlado Pelo Espírito Como homem Se você Lê a palavra Do Senhor Você vê Jesus O tempo todo Assim que ele Terminava o seu trabalho Ele ia para onde Gente Ele ia para onde Orar Ele ia para o monte Ele ia buscar A orientação Do Senhor Ele ia buscar A voz do Senhor Quantas vozes Você está ouvindo Ultimamente Gente Estamos cheios De tanta informação Cheio de internet Cheio de informação De conhecimento De jornal De novela De tantos conhecimentos Da rua Você passa por aí Você vê tanta coisa Mas eu pergunto a você Quantos tem se colocado Na presença do Senhor Pelo menos Para ler um capítulo Por dia da palavra Quanto tempo Você está tirando Para tentar Pelo menos Uma vez por semana Jejuar Pela sua vida E pela sua casa Eu não preciso Perguntar Cada um sabe Da sua resposta Então é por isso Que você e eu Muitas vezes Não sentimos Aquilo que queremos sentir Porque nós estamos Tão cheios De tanta coisa Lá de fora Que estamos perdendo A essência Que é a graça Do Senhor Ah pastor Eu tenho que trabalhar Claro que tem Meu filho E o Senhor Te deu este trabalho Mas será que vai ser Necessário Deus tirar o trabalho Para que você tenha Um tempo com Ele Deus não precisa Tirar o seu trabalho De suas mãos Para que você tenha Um tempo com Ele Deus não quer Quantidade de tempo Deus quer uma Qualidade de tempo Entenda isso Não é quantidade Mas uma qualidade Em que você vai abrir Os seus olhos E vai dizer assim Senhor Esse momento De dois minutos Três minutos Cinco minutos É o melhor Que eu quero te oferecer Por isso eu quero Te encorajar Neste lugar A morrer Para si mesmo Está cheio De gente viva demais Dentro da igreja Gente Gente viva demais Fere pessoas Gente viva demais Magou os irmãos Gente viva demais Acha que ser Sincero E falar o que quer Sem pensar No que está falando Pode causar Querido Danos Irreparáveis Dentro de um lugar No meio de uma comunidade Não estou falando Só da MVPM Não Estou falando Lá no seu trabalho Eu estou falando Lá dentro da sua casa Ah eu sou sincero E quem quiser Me aceite desse jeito Há uma diferença De ser sincero E ser maior educado Há uma diferença Muito grande Sinceridade é uma coisa Ser maior educado É outra E muitas pessoas Estão sendo mais mal educadas Do que sinceras Porque quando você é sincero Você mede E pensa Antes de falar Por isso eu quero dizer A você Que muitas vezes O maior inimigo Que nós temos Somos nós mesmos E nisso eu quero dizer Se o grão de trigo Não cair Cair na terra E não morrer Este não presta Mas se morrer Ele presta E glorifica O nome do Senhor Eu tenho pedido ao Senhor Para morrer todos os dias Eu quero morrer Para as minhas vontades Eu quero morrer Para mim mesmo Senhor Faça a sua vontade Senhor Muda minha história Muda minha mente Muda meu coração Faça de mim Um crente verdadeiro Que saiba lutar Com armas espirituais E que não sejam humanas Porque as humanas Machucam Matam E destrói Mas as espirituais Não querido Aquilo que vem da parte de Deus Traz paz Traz tranquilidade Traz equilíbrio E nós como pastores Que cuidamos de igreja Que cada semana É uma batalha Cada hora é uma decisão Cada hora é um momento E tão diferente do outro Que vocês nem imaginam gente E aí você tem que ter discernimento De saber o que fazer Numa hora como essa Para que você não jogue fora Tudo aquilo que foi plantado Por isso eu quero dizer Quem tem que nos guiar Aqui é o Espírito Santo de Deus Você sairá daqui Dizendo Senhor Me enche do teu poder Senhor Será que você pode levantar As suas mãos Nem precisa vir aqui na frente Mas você que chegou aqui Tentando entender Tudo que está acontecendo Essas guerras espirituais Essa batalha intensa Que você está guerreando Que você está lutando Pastor eu estou orando E não está adiantando Eu quero dizer Persevere querido Não pare de orar Não pare de jejuar Não pare de orar Lembra do que Marisa Costa Disse aqui Não pare Persevere na oração Lute Porque no tempo certo A resposta de Deus virá Porque o Senhor Está ouvindo a sua oração Pai de amor A tua igreja Está aqui reunida Nesta noite E nós queremos clamar A ti Pedindo ao Senhor Que venha nos ajudar A entender Tudo aquilo Que nós estamos Enfrentando Tudo aquilo Que nós estamos Vivendo Satanás Senhor Jesus Tem atingido As nossas vidas Porque nós temos Dado legalidade Nós temos dado Permissão Para que ele Adentre Em nossa mente Em nosso coração Mas nós queremos Agora neutralizar Toda a ação maligna Que tem vindo Contra nós Por isso você Que está aí Neste momento Que está enfrentando A sua batalha Eu quero em nome De Jesus Que você abra A sua boca agora E declare Eu não sei Contra quem Você Com a quem Você deve orar Coloque o nome Desta pessoa Coloque o nome Deste adversário Coloque o nome Talvez desse parente E diga Senhor Não é ele Senhor Mas Satanás Que está agindo Na vida dele E na autoridade Do nome de Jesus Toda cegueira E espiritual Está caído Por terra agora Toda a morneza O perdão espiritual Está desaparecendo Agora Nós queremos ver Uma igreja Cheia 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 Do teu Espírito Aquece os nossos Corações Liberta a nossa mente Que todo medo Que toda opressão Que todo síndrome Do pânico Que todo sentimento Agora Alojado na sua mente Vai cair Do por terra agora Pelo poder Do sangue Do sangue de Jesus Espírito Santo E invada mentes E corações Aqui neste lugar Assim eu creio Assim eu oro Assim eu tomo posse Da vitória Desses amados irmãos Abre porta Aonde não tem porta Espírito Santo Proveu o alimento Proveu o sustento Assim eu faço Milagre acontecer E sobre Senhor Jesus Esta batalha espiritual Senhor Jesus Que o Amos Está vivendo agora Eu quero declarar Em nome do Senhor Jesus Esta guerra vencida Satanás Eu te repreendo agora Amos não está aqui Mas nós estamos aqui Como igreja E queremos declarar Que Amos Está sendo visitado agora Pelo poder do sangue De Jesus As portas do inferno Não prevalecerão Contra a igreja Do Senhor Eu declaro Nesta noite A vitória Da sua igreja Em o nome Em o nome Em o nome Do Senhor Jesus